Amigos, amigas, Cruzeiro 2015, o que é essa camisa? Eu vou mostrar duas. Mas, primeiro que se eu visse um vídeo no YouTube que tivesse, essa imagem dessa camisa eu já ia querer ver, porque isso aqui é camisa de ir pra festa. Não é uma camisa de clube. E vocês não tem noção o tanto que é acetinado ao toque essa camisa, e o tanto que ela é fina, em resumo, e falando aqui no português rasgado, o tanto que ela é gostosa de vestir. Maravilhoso, sensacional, levíssima, feita para o nosso clima tropical, feita para o verão, lindíssima, 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 discretíssima, sem o patrocínio grandão aqui, com as cinco estrelas bordadas, o semil, discreto, Vilma, vermelho, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tá valendo também, nada vai estragar essa camisa. A gola polo dela é como se ela tivesse abotoada, é um falso abotoamento, né? Porque aqui ela é costurada com as cores da bandeira da Itália, que remetem ao Cruzeiro, vermelho, branco e verde. Olha, é sensacional, Itália não, vermelho, branco e verde, sei lá que, mas não é Itália não, mas enfim, vermelho, branco, depois fala isso aí, não tô nem aí não. É fantástico, detalhe, gente, isso aqui é detalhe, detalhe que valoreza a peça. E o melhor de tudo é que quando você vira, é uma camisa de futebol, né? Uma camisa de futebol azul, quase celeste, né? Com todo esse rajado de branco, né? O número e o patrocínio. Então, quer dizer, fantástico, não tem defeito. A irmã dessa aqui, vocês podiam colocar aí, se essa camisa é modelo 3, 4, se for usada em jogo, se não foi, porque é fantástico. E outra que eu não mostrei ainda no programa, o modelo 2015 da Penalty, com o pet de campeão brasileiro de 2014, mantém os mesmos patrocínios, também não tem um patrocínio na frente, uma gola em V, né? Também um falso V, porque tem aqui esse aqui é costurado pra fora. O pet da Libertadores, vou aproximar também, enquanto eu moçar duas camisas agora, vou aproximar. Vou aproximar também pra vocês verem como que é um pet oficial, né? Da Libertadores, ele é mais leve, ele é... Tanto que ele é bem costurado, aqui atrás. Ele é bem maleável e ele não solta, ó gente, ó. Você pode... É colado e é bem colado. Atrás, número 20, usado pelo Riascos, nada demais, mas ante essa formosura, essa aqui, que também é uma camisa bacana, até perde a beleza. É isso aí. Muito obrigado.